Amigos e amigas de Francisco Dumont, aqui é o deputado federal Zé Silva, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Alisson de Facim, 55444. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que fui presidente da EMATER, levando abastecimento de água, programas de apoio à agricultura familiar, também como secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, destinando recursos e aprovando leis importantes para cuidar da agricultura familiar, das comunidades rurais, cuidar também da juventude, das pessoas da melhor idade. Por isso, a minha parceria com Alisson para o desenvolvimento rural, apoio às comunidades rurais, a cultura, a saúde e a educação. Para vereador Alisson de Facim, 55444. Para prefeito Daniel, vice Gilberto, 70 e vamos juntos.